Pois é, essa chuva de sábado à noite pegou muita gente de surpresa com esse vendaval. Foram diversos danos aqui dentro da cidade de Assis, como queda de árvore, que a gente está vendo aqui na Praça da Bíblia, em frente ao Colégio IP. De acordo com o Ciagro, o volume de chuva captado e acumulado foi de 44,5 milímetros. Nós temos imagens de alguns pontos da cidade para mostrar para você que está acompanhando o Hora da Notícia. E de acordo com os bombeiros, que informaram agora na entrevista do Sidney, a primeira pancada de chuva naquela noite teve granizo e queda de fios elétricos. Já na segunda pancada, por volta das 10h45 da noite, a tempestade derrubou algumas árvores, fachadas de restaurantes e também de lojas. Teve queda de árvore no Parque Universitário, na Teotônio Vilela, a queda de uma árvore também interditou uma via. Uma placa de sinalização caiu na rodovia Manilho Globe e uma outra árvore também caiu na Pascoal Santilli. Parte do telhado de uma casa no bairro Santa Clara também não resistiu aos ventos. E além disso, né, aqui, além dessa forte chuva que causou alguns estragos dentro da cidade, não foi diferente também na zona rural, viu, Jerônimo? Nós recebemos imagens aí de um morador lá da Água das Antas, na estrada que vai para a Lutécia, aqui da cidade de Assis, que filmou tudo o que aconteceu por lá. Vamos assistir. E aí, pessoal, ó, a chuva que passou ontem à noite aqui, ó. Vai vendo pra você ver, ó, aonde eu apontar o celular tem estrago, ó. Olha aí pra vocês verem, ó. Lá no fundão, ó. Olha pra você ver o estrago que a chuva fez aqui ontem à noite. Acabou com o sítio aqui, acabou com estufa, desteiou a mangueira, desteiou a casa. Sabe, ó, só vendo mesmo pra pessoa ver o tamanho dessa árvore. Essa árvore tinha mais de 30 metros de altura. Olha como é que arrancou isso aí, ó. Olha pra vocês verem, ó. Aonde eu passar o celular tem estrago, ó. Olha só. Tudo retorcido. As árvores. Aí, ó. Olha aqui. E tem mais. Se você for andar pra cima aqui, aqui quebrou tudo. Tudo. Olha essa árvore. Olha essa árvore. Olha o tamanho disso. Dá mais de 40 metros. Olha, pessoal, só vendo mesmo o estrago que foi feito aqui. Pois é, e ontem à noite, né, moradores de alguns bairros, como a Prudenciana, Santa Cecília, a Angélica Souza, e também do Jardim Resende, reclamaram, entraram em contato com a nossa produção, né, pra falar que estavam sem energia elétrica há mais de 20 horas. Um trabalho muito intenso pra equipe da Energiza, que teve que atender mais de mil solicitações aqui na nossa região. Como você disse, daqui a pouco você vai conversar aí com o representante, né, porta-voz da Energiza, pra explicar sobre esses prejuízos e todo esse trabalho que eles tiveram aí entre sábado e domingo aqui na nossa região.